Será que dá pra sussurrar mais baixo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser descreve, já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho a gente faz amor de novo e de novo Aonde foi parar a sua razão? Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Ae só quer doce, só quer mel? Fale cheiro né não Vamos estudar aqui pra você brincar na voz da abacateira Fale metido Aê só que é doce, só que é mel Mas isso que é oito aí que você vai fazer Fale cheiro né não Vamos estudar aqui pra você brincar na voz da abacateira Fale metido Aê só que é doce, só que é mel Mas isso que é oito aí que você vai fazer Fale cheiro né não Vamos estudar aqui pra você brincar na voz da abacateira Fale metido Aê só que é doce, só que é mel Tá ligeiro, né, não? Vamos estudar aqui pra você brincar na roda da batateira Aí, só quer doce, só quer mel? Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor A gente faz amor É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Sei que tá bom Mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser disperso Já que agora não é mais É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo Vamos acordar a vizinhança De Itaúba até A gente faz amor de novo e de novo Aonde foi parar a sua canção Já são o Brasil para o mundo Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo Sei que tá bom Mas os vizinhos Falou que era pra ser discreto Já que agora não é mais É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo Deixa todos com inveja Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor A gente faz amor É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Será o que dá pra sussurrar mais baixo É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Sei que tá bom Mas os vizinhos Vão ouvir Era pra ser de espera Já que agora Não é mais É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor De novo e de novo É o Bruno França É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor De novo e de novo É o Bruno França De Itaúba até E tu vai chamar É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo Sei que tá bom Sei que tá bom Mas os vizinhos Vão ouvir Era pra ser discreto Já que agora Não é mais É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor De novo e de novo É o Bruno França De Itaúba até Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor De novo e de novo Deixa todos com inveja